Música Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Iban Rissul, o grande banco do sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, aqui diretamente da Saba, junto a Saba, junto ao Lauro de SESC, a nossa sociedade de amigos do Balneário Atlântico, que nos acolhe. Temos aqui o seu presidente, Leandro Adame, que tem sido muito carinhoso, muito parceiro em todos os eventos da Rede Pampa, aqui, e é com ele que eu quero começar, lhe agradecendo, viu, meu caro amigo Leandro Adame. Seu pai foi um grande presidente da Saba, o senhor segue as tradições do pai e sempre parceiro, porque foi desde o Ricardo que nós começamos os nossos projetos aqui de divulgação, e obviamente sempre junto com a Saba e sempre elevando o nome da Saba. Nós somos, não somos assim, o senhor sabe que eu sou inteiramente favorável ao planeta Atlântida. Acho que pode-se dividir o momento de Atlântida antes e depois do planeta. Então, sou favorável ao evento da RBS, só que ele é efêmero. Dois dias e passou, boa noite para o Gaiteiro. E a gente está aqui permanentemente divulgando a nossa Saba e acolhido por ela. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Para a Saba também é motivo de muito orgulho ter essa parceria com a Pampa, uma parceria duradoura, já vem de outras gestões realmente. E eu acho que a gente sempre ganha tendo parceiros como a Pampa, que também junta aqui o Sesc. E eu agradeço, Paulo Sérgio, porque realmente tu sempre foi um incentivador e faz com que o clube possa sempre estar crescendo, buscando novas parcerias. E é isso que a Saba necessita, tanto parcerias como a R com o planeta Atlântida, que já foram 23 anos de evento. Tinha gente que achou que eu ia ser contra o planeta Atlântida, no conselho, e muitas vezes engrossou no conselho. Quem foi que defendeu? Não, sem dúvida. Foi teu amigo aqui. É, a gente sabe, assim, é um evento... É um evento que a gente sabe que tem um impacto no município, mas é um evento necessário, a Saba ainda depende, a gente está trabalhando para que consiga ter outras fontes também tão boas como a do planeta. E a gente tem certeza que tem espaço para todos. A Saba apoia, é necessário até para a nossa continuidade, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir conciliar isso. E um carnaval espetacular, né? O Ney estava preocupado, os netos não chegavam em casa, nem os filhos estavam todos aqui no baile. Foram os últimos a sair do salão, né? O baile infantil foi espetacular. O baile infantil, ele continua sendo um evento muito procurado. A Saba, ela consegue acolher realmente. O pessoal que antigamente vinha nos bailes adultos, hoje com os filhos, vem para cá, se diverte com segurança. O nosso ambiente realmente proporciona isso. e a gente até, como tem feito o carnaval adulto, esse ano foi mais um sucesso. Tivemos a nobre presença do ministro Marum. Fantasiado de... De sheik árabe. Sheik árabe. Foi muito bem recebido. Isso é para puxar o teu saco e do teu pai. Ah, não, isso aí já faz parte da família, né? Sempre tem os amigos árabes por perto. Então, eu agradeço, Paulo Sérgio. Muito obrigado pelo convite aí. Estamos à disposição. E o nosso presidente da Associação do Ministério Público, nosso querido, do amigo Sérgio Árabe. Prazer em tê-lo novamente no programa, né? O prazer é meu, Paulo Sérgio. Eu sou um amigo árabe por perto. O Leandro, eu conheço. Vocês têm uma rica cara de árabe, né? A gente não esconde, né, Leandro? É com orgulho, né? O Leandro, um grande presidente da Saba. A gente se conhece, Leandro, desde que há 5, 6 anos, frequentando a sociedade libanesa. Então, o meu prazer hoje é duplo em estar aqui. Primeiro em atender o teu convite. Eu já havia mencionado na outra oportunidade, esses programas de debates tão carentes na televisão gaúcha brasileira. Eles são fundamentais, muitas vezes, como fonte de informação, troca de ideia e construção de rumos de uma sociedade, expondo, muitas vezes, para os teus telespectadores, que são milhares, pontos de vistas diferentes. Então, eu não podia deixar de atender o teu convite. É um grande prazer para a Associação do Ministério Público e para mim, pessoalmente, estar aqui nessa mesa rodeada de amigos e conhecidos. No programa de ontem, nós chegamos a tratar de doping. Ontem, o Marcelo entrou no lugar do Dodd, no jogo, ganhamos o jogo, mas tinha gente pedindo um exame de antidoping, né? Não, não, nem não. Sim, porque tu correu ontem, o que chutou em gol. Tu está bem preparado, hein, Marcelo? O nosso eterno procurador geral de justiça, hoje subprocurador na parceria com o Fabiano Dallazé. Obrigado, Paulo César. Seja uma satisfação estar aqui, rodeado de amigos, né? O Sérgio, querido amigo, colega de tantos anos. Me sucedeu depois na Associação do Ministério Público. Mas o time hoje estava forte, né? Gilmar Veloz, Paulo Sérgio, eu não. Então, mas foi bom, essa amizade, essa parceria que a gente tem aqui, tão sadia, né, de esporte, de futebol, de debater a política de forma correta, de forma séria, com contraditório, né? Tem, às vezes, assuntos, normalmente, assuntos bem polêmicos, em que há um debate e como ser justiça. Para que eu vou falar do Sabóia, viu? Não, eu imagino... Sabóia é bom falar. Eu já estava ali nos jornais de manhã, no Sul, no aplicativo e os outros, e é matéria do dia, não tem como não debater a questão do Sabóia, as opiniões, né? Posso até antecipar alguma coisa? Não, não, vou deixar. Só para esse preâmbulo aí de cada um. Então, só deixar o meu abraço a todos os amigos aqui, o Neymani, que é o Prevesso Prefeito, o Ledorino, dizer que é uma satisfação estar aqui contigo novamente. Já falaste do Gilmar, Gilmar Veloz, ontem pediu o exame antidote meu e do Dodge na canasta, né? Porque foi uma rasa quarteirão, né? Tipo, saiu ele e o John com cabisbaixos, parecia aqueles cachorrinhos com o rabinho no meio das pernas. O Dodge nos recebe muito bem, né? Então, a gente também tem que dar uma tirada no pé, né? É um prazer, Paulo Sérgio, sempre estar com vocês aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Grande, Gilmar. Novidades aí na última janela? O que aconteceu de importante na última janela? A última novidade é que deu uma tremida lá em Beijing. Hoje de manhã o Pato me ligou para dizer que Tianjin, que é cento e poucos quilômetros de Beijing, deu um tremor lá, mas nada, não passou nada, só susto mesmo. Essa é a única novidade aí que não tinha. Deve ter sido um tremorzinho. É, uma coisa leve, mas deu para sentir em Tianjin e Beijing foi mais forte. Na última janela, qual foi a maior transação que nós tivemos no futebol internacional? Essa janela é uma janela de inverno, né? Uma janela mais tranquila. Eu acredito que na próxima janela vão ter... Mas teve uma grande, né? Não, não, não teve, não. Essa normalmente só algum caso do Coutinho, né? Que foi o caso do Liverpool, mas já vinha sendo falada aí, não foi uma novidade. Mas no mais é junho, junho e julho, agora depois da Copa do Mundo. Acredito que vai ter aí algumas mudanças de grandes jogadores. Acredito que o Cristiano pode ser uma das metas do Paris Saint-Germain. O Neymar, quem sabe... O que jogou no último fim de semana foi impressionante. Neymar, quem sabe, indo para o Real Madrid. Então, eu acredito, Zidane também, acredito que se não ganhar a Champions, pode ser o novo treinador do Paris Saint-Germain. Então, eu acredito que essas podem ser as novidades do futebol internacional. Pois é, depois nós temos que até conversar sobre isso, a questão do Neymar que dentro do campo vai lá e joga muita bola, apesar de toda a controvérsia com os próprios colegas e com a própria torcida e a própria crônica esportiva. Mas vamos deixar para depois, aproveitando a tua experiência internacional. Ledorino Brogni, meu eterno, querido amigo aí de tantas jornadas, foi o cara que mais fez com a Capão e Xangri-Lá unificadas. Depois tivemos, lamentavelmente, a separação por plebiscito, né? Tivemos a emancipação de Xangri-Lá, o que eu achei lamentável. Sou contra-emancipações e até hoje lamento, né? Porque o que melhorou para nós aqui? Nada além do que tínhamos de bom foi feito, né? Ficamos no que deixastes aqui. Aí aquele calçadão que já estava tudo preparado para fazer e fizeste lá em Capão da Canoa, que é maravilhoso, aí nós fizemos aqui um calçadinho, né? Que é um negócio de um metro e pouco, e aí entra cheio em Capão o calçadão, né? E aqui é um calçadinho. Mas nós acostumamos com tão pouco aqui em Xangri-Lá que a gente aplaude e saúda o calçadinho. E aí entra o Ministério Público, não sei o que conversar, porque até hoje o senhor Caburé tem um processo aí por conta do ambiente lindo, lindo que ele deixou, né? Eu pergunto, a Atlântida é visitada pelos seus cômoros? O que que atrai mais? É o que fez o Caburé ou os cômoros de Atlântida? É uma peregrinação ao que fez o Caburé, né? É, sem dúvida, é o que o Caburé fez que atrai mais gente. Claro, obviamente. Paulo Sérgio, é um prazer estar aí contigo novamente. Já participamos de outras oportunidades, estivemos juntos e continuamos juntos, né? Mais a mesa que se faz presente. Eu estava lembrando aqui dos nossos debates na Saba, quando nós nos reuníamos aqui em 1989, 90, 91 e 92. Quando aqui se discutia os problemas de Atlântida, de Xangrilá, de Rainha do Mar, tudo era discutido aqui, inclusive de Capão também, porque era tudo um município só. O Paulo Sérgio disse que é contra a emancipação. Eu, como prefeito, eu defendi a permanência de Xangrilá a Capão. Mas, como cidadão, como político, né? Eu defendi a separação. Sim, quer mais um cabide de emprego? Em parte, sim. Só que a nossa participação, a nossa participação no fundo de participação dos municípios, aumenta na mesma região. Nós tínhamos, se não me falha a memória, nós tínhamos 1.2 de participação. Mas o senhor não pensa que isso aí pode acabar? Pode. Mas o momento é o que se vive, né? E naquele momento era isso aí. E hoje ainda é. Então, na mesma região em que nós recebíamos 1.2, nós passamos a receber, se não me falha a memória, 1.6. Capão e Xangrilá juntos somaram 1.6 na divisão do bolo da União. E do Estado também não é muito diferente. Então, veja que aumentou os cargos, aumentaram os vereadores, aumentaram os secretários, servidores, prefeitos, vice-prefeitos. Mas, tudo isso são dinheiro que permanece no local. Não vai embora, né? Então, eu não sou contra as emancipações. Eu acho que quanto mais miúdo for a célula, mais fácil é de haver o controle. E, paralelamente, as emancipações ocorreram um outro fator que foi o enfraquecimento do municipalismo, né? Quer dizer, aquilo que poderia até ter sido bom pelo fortalecimento dos municípios, enfraqueceu sobremaneira. E olha que o Paulo Zilkovski, já na minha época lá, em 89 e 90, ele já trabalhava em prol dos municípios, da municipalização. E tudo acontece no município. Todas as coisas acontecem aqui. Algumas coisas é que Brasília detém o seu controle, mas a grande maioria é no município. É a saúde, é a educação, é o sistema viário, é tudo aqui dentro do município. É a segurança, é tudo, né? E, no entanto, o bolo para o município da arrecadação federal, toda ela junto, estadual, a nossa participação é pequena. Os municípios participam hoje, me parece que é em torno de 17%. O Estado, por sua vez, que também deveria ter maior participação, também tem 20 e poucos por cento. O resto fica com a... E o Ledorino, o Ledorino, o Brogni, o empreendedor? Eu, lá naqueles primórdios, 1980 e quantos, nós fomos visitar a área que hoje é o glorioso Aqualocos. Ali, entrar no Aqualocos e entrar no Primeiro Mundo, é espetacular, parece um parque americano. 1990, ah, 1990. Ah, não, pelo amor de Deus. 1990. 1990, eu estive ali contigo, era um banhado aquilo ali. É verdade. E hoje é um primor, olha, eu estou encantado com Aqualocos. Eu fiz o programa de lá, por dever de justiça, tínhamos que fazer o programa de lá, porque aqui a gente tem que ser afavorável, não é só o ruim, é o ruim, é o ruim. Quem empreende, como tu empreendeste, numa época difícil, criando o Aqualocos, uma área de lazer esplendorosa para o nosso litoral norte, para o nosso Rio Grande do Sul, olha, merece toda a nossa elogia. Obrigado pela parceria de tantos... Nós somos parceiros desde a primeira hora, quando eu estava lá no Correio do Povo, ainda na Rádio TV Guaíba. É, mas, Paulo Sérgio, isso é um sonho que a gente tinha, como político que a gente estava militando nos meios, a gente tinha vontade de criar empregos e trazer o desenvolvimento turístico para a região. Quantos empregos você tem hoje? Hoje nós temos em torno de 200, os fixos nossos, mais os bares, restaurantes, que é mais uns 200 também. Sim, e nós temos agora o parque aberto o ano inteiro. Aberto o ano inteiro, sem dúvida alguma nós permanecemos, agora mais com a implantação do hotel, que já está implantado e funcionando. Então, aquilo ali é um emprego permanente, né? E isso a gente tinha uma vontade muito grande de fazer isso. Eu fiz, implantamos e hoje quem está administrando é o meu garoto do meio. Fabiano. Eu tenho o da ponta de baixo, da ponta de cima e tenho o do meio. O Fabiano e a sua esposa, João Mara. E a tua nônia que é espantacular, João Mara também. Estão desenvolvendo um excelente trabalho e conseguiram nos colocar, o nosso parque, como o décimo da América do Sul. Isso para nós é importante, não só para a nossa família, né? Mas para todo o Capão da Canoa, para todo o Xangrilá, para toda a região do litoral e, por que não, o Estado, né? Se nós estamos entre os dez melhores da América do Sul, é porque também é um motivo de orgulho para todos os rio-grandes. Por falar em parceria, por falar em parceria, Neymannica está presente sempre. Grande parceiro nosso de tantos caminhos e tantas jornadas, né? Para lembrar o Roberto Carlos aqui, né? Paulo Sérgio. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Amigo de fé, meu irmão camarada. Paulo Sérgio, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do Pampa de Bates, junto com nossos amigos e dizer que será um prazer muito grande podermos falar da grande parceria da Rede Pampa, da Cotrejal, da Expo Direto, onde nós vamos ter agora, a partir de dia 4, 5, 6, a grande Expo Direto de 2019. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente junto com nossos colegas para nós fazer esse debate e falarmos um pouquinho da Expo Direto. O Mestre Expo Direto, oficial, o doutor Marcelo está lá, eu não sei se o doutor Sérgio tem à disposição, tem o nosso evento, o Troféu Brasil do Expo Direto, que é grandioso. Dia 4 à noite? Quem não foi ainda, eu recomendo que vá ao nosso evento, que vá ao Expo Direto, que vá, é inesquecível. É, Paulo Sérgio, dia 4 é março à noite, então, inicia com um grande evento, Troféu Brasil do Expo Direto, que homenageia 17 personalidades, entidades do agronegócio brasileiro, autoridades, e nós temos alegria e o prazer de estar aqui nessa bancada, homenageado por nosso grande procurador Marcelo também, que recebeu essa distinção pelo seu trabalho e sua importância que tem dentro de todo o setor, desse contexto econômico, social e político do nosso país. Então, será muito gratificante nós estarmos aqui, durante o programa, falando sobre a nossa Expo Direto. Teremos homenageados hoje, o Carlos Maru vai ser nosso homenageado, o Cláudio Lamar, que vai ser nosso homenageado, o Corpo de Bombeiros, merecidamente homenageado, o nosso ministro, hoje junto, que é um grande amigo ligado ao setor agrícola, que é uma pessoa também... Os Estados Unidos, cada ano... O consulado americano... Mais de 70 países que vão estar presentes, todo ano se dá uma distinção de um país que tem uma importância muito grande, teremos um produtor, um jovem produtor, indústria de marketing... Teremos um carazinhense, homenageado também. Ah, o nosso querido procurador-geral... Fabiano Dalazém. Será o agraciado, homenageado também. Então, teremos grandes personalidades que vão estar presentes na noite. Maravilha. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças e salsichões de alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari, qualidade desde 1960. Gostou dos salsichões e linguiças da Castro na nossa decisão de torneio de Bocha? Foi um sucesso, viu? Espetacular. Muito bom. Está na rede Zafari. Muito bom mesmo. Gostou, Jimar. Jimar que esteve lá, o Enei também esteve. Muito bom. Marcelo foi lá também? Não foi, não. Bem feito, não sabe que perdeu. Estava excelente, parabéns aí pela organização, por tudo funcionou. Comeram muito. O pessoal aproveitou, tomaram um bom chope. Estava ótimo. E o Paulo Sérgio quase criou um problema para nós, porque foi fazer uma homenagem ao Parisotto, se emocionou e tivemos quase que dar um socorro para ele. Pois é. Já tinha tirado o segundo lugar no campeonato, que já foi uma grande emoção. E com a placa, então, a gente quase teve que levar ele ao mar para dar uma revitalizada no Parisotto. Geraldo Sérgio teve que fazer uma respiração boca a boca, né? Não. Essa parte nos pouparam. Ele andou de barraca em barraca. Mostrando. Impressionante. Nós cuidando ele de longe. Realmente ele se emocionou. Ficou muito emocionado na hora que recebeu e andava mostrando aí. Ficou até umas três horas da tarde ou mais. Mas, além da emoção, ele estava fazendo campanha já. É sério, candidato? Não é candidato aí. Não sabe o partido. Como é que é o Paulo Sérgio? Paris? Como é que é? Paris? Shangri-La? Shangri-La é Paris? É Paris. Ah, Parisotto. O IPTU Viamão, até 28 de fevereiro, desconto de 15% nos juros e multas. Prefeitura de Viamão. Juntos somos mais. Questão aqui do Caburé versus Cômoros. Aqueles até hoje respondendo para o processo. Não acha injustiça isso? O problema ambiental é sempre discutido com quem quer empreender, mas especialmente nos litorais. Na verdade, é uma legislação protetiva. Difícil de vencer essa legislação. E provavelmente... Claro, vocês são obrigados a cumprir a lei. A lei que é burra. Sim, sim. Não sei se é burra. Nós temos que... Não, Nelson. Vamos condenar Copacabana, o Leme, o Arpoador. Vamos condenar... Tudo isso era pré-proteção ambiental. Proteção ambiental no Brasil começa mais seguramente por lei em 1981. Então, antes disso, sempre se teve condições de empreender sem qualquer controle. Como é que o Capão conseguiu fazê-lo? Mas tudo provavelmente antes. Provavelmente antes de... E depois as legislações foram se intensificando e a proteção ambiental é um legado que nós temos que deixar para nós, para o futuro das nossas gerações. Um dia, sabe o que eu fiz? Eu peguei um promotor aqui, por uma série de razões, ele não veio de graça, e fomos mostrar o que tem embaixo dos cobros ali. Tinha guarda de cama, pé de sofá, caliça de todas as ordens, e os caras jogavam ali antigamente. Jogavam ali e os cobros tomaram conta daquilo. Quer dizer, eu acho que aquilo só para a quiologia. Daqui a 100 anos vamos fazer a quiologia. Mas a interpretação é exatamente o contrário. Veja o que fizeram... Olha o meu Flávio Rosado, o homem do meio ambiente, passando lá do outro lado da rua. O que fizeram com o meio ambiente, a falta de educação, a falta de controle. Então, imagina se não tivesse a proteção ambiental, o que seria a orla aqui. Então, nós efetivamente, eu discordo da posição, acho que tem que ter uma proteção. Em determinados momentos houve alguns exageros na proteção ambiental, na interpretação, até por cautela, até por cautela. Então, provavelmente se o... Eu não conheço o caso concreto do Caburé, mas provavelmente ele desenvolveu a... Ele tirou os cômulos, urbanizou... Ele tirou sem licenciamento, no mínimo. Mas achas que se ele não fizesse isso, receberia licenciamento? Mas então ele não pode fazer. Ou eu tenho licenciamento para operar para a atividade e faço de forma adequada, ou eu não faço. Então, se ele fez sem licenciamento, está errado. E se ele fez ignorando ou não dando bola para a legislação, também está errado. O resultado pouco importa. Nesse caso, pouco importa. Pouco importa. Se nós levarmos a consideração que eu posso violar o meio ambiente sem qualquer proteção, sem qualquer licenciamento, porque eu acho que vai ficar melhor ou pior, porque vai atrair mais ou menos pessoas, com certeza está errado. Então, se ele tiver... Ele poderia ter feito um projeto ambiental, demonstrado a importância daquilo, preservado, provavelmente, os cômulos, etc. E teria tudo de uma forma correta... Vou fazer uma pergunta para os senhores. Sem responder, os senhores respondem hoje. Vou fazer uma pergunta para os senhores. Doutor Sérgio, os senhores acham que hoje seria possível fazer a estrada do Itaim? Não, Paulo Sérgio, mas eu acho que o Marcelo... Não, não, não. Independente do Ministério Público, com a ação dos ideólogos racionais, com a ação da vanguarda do atraso... Eu acho que de uma forma racional seria possível fazer sim, respeitando os limites que o próprio meio ambiente impõe. Tu falasse o seguinte, e os resultados... Não estou falando do caso concreto ali do Caburé, mas os resultados. Quais resultados nós estamos falando? Estamos falando dos resultados a curto prazo, que pode ter ficado bonito, ou nós temos que também pensar nos resultados a médio prazo, a longo prazo? Nós queremos uma praia, chegue lá, lanche da Capão da Canoa, para os próximos cinco anos, ou nós queremos uma praia aqui para os próximos 50, 100, 150 anos? Isso tudo entra na questão ambiental. Quem define isso é os cômulos, então? Não, não são os cômulos. Mas os cômulos, se nós falarmos com todas as pessoas especialistas na área de meio ambiente, elas vão dizer que eles têm uma função fundamental de proteção do próprio meio ambiente do litoral. Olha, nós temos aquele caso do Rio do Sul que vocês conhecem, que os cômulos invadiram a rua, invadiram as casas e soterraram casas. Mas é que é o contrário, a rua que invadiu o cômulo é a casa que invadiu o cômulo. Eu acho que hoje nem o aqua louco seria possível fazer. Quer ver, por exemplo, tu traz o exemplo de sofás e utensílios embaixo dos cômulos, trouxe o promotor e tudo mais. Mas isso é um problema do meio ambiente dos cômulos ou das pessoas? Das pessoas. Das pessoas. Então, o que falta nisso tudo é uma conscientização ambiental nas pessoas, porque a realidade, isso não é dito por mim, não é dito pelo Marcelo, não é dito pelo Ministério Público Brasileiro. A realidade é que, se nós não cuidarmos do meio ambiente, nós não temos mais a capacidade de conviver dentro do nosso planeta que está exaurindo os recursos naturais. Agora, que há uma certa irracionalidade em algumas ações, que há um certo exagero em outras, isso ninguém discorda, mas isso tem que ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Eu acho que a questão do meio ambiente não se discute, ela é uma necessidade. Existe uma lei, mas agora eu acho que é a questão do bom senso e da compensação. Por exemplo, se fosse remover os cômulos daqui, poderia se compensar onde? Eu acho que essa alternativa, tem alternativa para compensar? Por exemplo, uma árvore, se você, na beira da estrada, você derrubar essa árvore para ter uma segurança maior, você pode compensar ela, sim, lá na nascente de uma baixada, onde você planta N árvores em cima de uma que é extraída. Então, acho que tem que ter o bom senso. Nós temos lá uma rodovia no Metóquia, Carazinho, são 20 quilômetros, e você conseguiu, na frente da UBS, lá que são mais de 1.500 metros, remover aquelas árvores com uma grande compensação de árvores. Então, acho que o meio ambiente tem que ser respeitado, existe a lei. Talvez teria que se flexibilizar numa compensação para não impedir também o progresso. Eu acho que nós temos que ver o mundo. O mundo mudou, está mudando. Então, acho que nós precisamos acompanhar. Seria muito bonito, nós e eu, gostaria muito de ver, removidos como com um grande calçadão, termos uma atlanta tipo Copacabana, Santa Catarina, que tem praias maravilhosas, enfim. Olha o que está lindo, Capão da Canoa. Capão da Canoa está de parabéns. É uma praia que eche os olhos do mundo. Olha, há cinco anos atrás, o Ficão Taufani dizia, em tom hilário, se todos derem descarga ao mesmo tempo, Capão da Canoa, explode Capão. Hoje, Capão já tem um aspecto sanitário espetacular, tem infraestrutura para isso, e é uma beleza, Capão da Canoa. E tem seu calçadão, previsou os cômodos mais baixos. Houve uma época que não podia, ali onde estão os prédios, não podia fazer prédios porque tinha o farol, como se não pudesse deslocar do farol. Porque tinha o farol, ele tinha que obedecer o raio de atuação do farol. Tudo se deslocou, mas foi uma luta judicial violenta para conseguir se deslocar o farol, continuar prestando o mesmo atendimento e se construir os prédios maravilhosos com o desenvolvimento de Capão da Canoa. É, aquele farol foi mudado por nós. Pois é. Nós mesmos, na nossa organização. Só cometeram um erro ali, em vez de deixar em cima a lâmpada do farol, deixaram a lâmpadazinha assim, um palitinho em cima. Tinha que preservar o farol nas características originais. Provavelmente ele tinha alguma razão de ter o farol, que não era só aquela torre. Não, 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 mas aí tinha que trocar, tinha que trocar. Aí é um bom senso, né? Sim. Nós tivemos lá em 90, 89, quando nós assumimos a prefeitura pela primeira vez, nós queríamos, já assumimos com a intenção de fazer um grande calçadão e fizemos. Mas, para tanto, nós nos cercamos de todas as medidas legais que não eram exigidas naquela época. Não havia uma exigência, uma fiscalização maior. Já existiam as leis, mas ainda não eram cobradas. Mas, eu lembro que eu trouxe o Nilpo, secretário da FEPAM. Ele era presidente da FEPAM. E é um técnico, né? E nós caminhamos por ali, eu mostrei para ele como estava degradado já o meio ambiente ali. E ele disse assim, não, Leandrino, pode fazer o teu calçadão, que nós não vamos impedir. E nós fizemos, embora a população não queria, parte da população não queria. Nós tivemos que fazer um plebiscito, fizemos lá um plebiscito, faz junto, mas fizemos, né? Sim, mas... Ainda bem que na Dorina... Quem queria, quem quis, quem quis votar, votou. Foram os que eram a favor. E vencemos assim... Normalmente vai ter conta. Uma maioria lá. Eu acho que... As contas não ficaram sabendo. Acabou se fazendo. E está aí hoje uma coisa importante para... Que a população toda aproveita. Eu acho que é isso que precisa. Os senhores procuradores também têm que ajudar nisso, que são pessoas que têm condições, que são de carreira, que não troca a cada três anos, quatro anos, entendeu? Ajudar nesse bom senso, entendeu? Nessa construção. Que vocês sabem que não dá para ter só de um lado, entendeu? Eu acho que realmente a gente tem condições de fazer as coisas melhores para que funcionem, entendeu? E seja bom para todo mundo que vem aqui nas praias aqui, que são oito semanas, como diz o meu amigo Paulo Sérgio. Algumas coisas, eu acho que o meio ambiente, o pessoal que é ligado à área, os atuantes, tem que ter, assim, uma relevância, relevar algumas coisas, porque... Sabe, isso melhorou muito, né? Porque a gente partiu, assim, de um desrespeito total, absoluto, porque não havia uma regra ambiental no Brasil, então, desrespeito total, a uma restrição geral, que é natural, quando há um enfrentamento. Mas hoje pode ter certeza que mudou muito, as coisas melhoraram muito. Só que algumas coisas, elas têm que ter... Não dá para ir além, né? Então, tu tem, tem que ter bom senso, tem que ter compensação. Tudo isso, a gente concorda e tem sido feito. Agora, tem os limites. Mas, por exemplo, não está ali o calçadão, está. Hoje, ele funciona até como um dique, daqui a pouco, se houver um levantamento da maré, enfim, até como uma proteção até do próprio centro, das próprias moradias que estão ali próximas, né? Mas ali, aqui, por exemplo, hoje, eu estava... Daqui, nós observamos quase o mar, se fosse o cômodo. Aí, tu comentaste de Copacabana, né, Paulo Sérgio? Mas olha a distância que tem os prédios do calçadão e da praia. Aqui, já não tem os edifícios, as casas estão muito mais próximas. Só vou dizer uma coisa seguinte, teu amigo aqui, morei em 69, em Copacabana, no posto 2 de Copacabana, na avenida Nossa Senhora de Copacabana, atrás da Atlântida, quase nos fundos do Copacabana Palace. Morei ali. E, naquela época, Copacabana, os prédios vinha a rua, a praia e o mar, encostadinho. O que é que se fez? Se puxou toda a areia lá do aterro do Flamengo e se injetou a areia e se estendeu, se ocupou toda uma... Tanto é que hoje Copacabana... Antigamente, andava Copacabana com água no joelho. Hoje, Copacabana já... Em seguida, já tem o buraco. Foi tudo, foi aterrado ali. Por isso tem distância. Não há distância natural. É o aterramento. Mas foi importante a data que tu dissesse, em 69. E eu falei, a primeira legislação ambiental brasileira é em 81. Então, de lá para cá, começou a se restringir muito mais. Hoje, a rua da praia seria a rua da praia, se tivesse a legislação anterior. Tu acha que aterraria? Era Rio, etc. O shopping do Praia de Belas. Não, o Barra não. O Praia de Belas, sim. O Praia de Belas ali era Rio. Mas é o que nós temos. Tudo isso aconteceu... Não existia Rio, Belaril, não. Tudo aconteceu isso antes da proteção ambiental. Então, se fazia de qualquer forma. Os jangadeiros, tu acha que seria possível os jangadeiros hoje? Mas o que o Gilmar falou... Ele está coberto de razão. O que nós temos que fazer agora, juntando com o que o Marcelo falou, que eu também concordo, nós saímos por uma ineficiência absoluta da proteção, por uma proteção total. Nenhuma das duas é boa. E agora nós estamos entrando numa nova fase de construção de soluções para compatibilizar a modernização com a proteção ambiental. Eu não tenho dúvida em te dizer, posso até errar, mas eu não tenho dúvida em te dizer que a matéria ambiental, ela vai ser a matéria do futuro. Nos próximos 30, 40 anos, o que vai desenvolver no mundo, não é no Brasil, no mundo, é a matéria ambiental. É a biotecnologia com a matéria ambiental. O direito vai ter que cuidar disso. Ontem disse aqui o Antônio Sartori que é um absurdo porque as cidades estão ocupando áreas de plantio. Olha a visão, a visão do produtor rural, do homem que depende desse negócio, que as cidades estão crescendo e estão tomando área rural e o mundo tem fome. Então, como é que faz? Tem que ter um meio termo nisso. Isso é na China, na Índia, aqui no Brasil. É em todo mundo. Isso é em todo mundo. Isso é uma questão ambiental. O problema de fome no mundo não é produção, é distribuição. Há um conceito equivocado na premissa também. Acho que o Presidente se coloca muito bem no Ministério. Não adianta discutir o passado que podia ou não podia. Nós temos que discutir o presente que tem uma lei aí que foi criada. O que nós precisamos é justamente construir junto e eu tenho certeza porque nós convivemos com isso. A questão ambiental está tendo muita sensibilidade para se falar as coisas. Por exemplo, nós temos um programa lá na Cotrijão de recolhimento de embalagens em relação aos químicos. Nós recolhemos, no último ano, mais de 364 mil embalagens. Os produtores levam aos pontos da cooperativa porque nós temos que fazer uma agricultura sustentável, respeitando o meio ambiente. Então, se cria mecanismo, antes não se tinha um recolhimento. O produtor deixava abandonado. Nós criamos um programa onde organizamos a coleta e levamos ao destino final porque o produtor individualmente não conseguiria fazer isso. Então, nós achamos uma alternativa. Fizemos também lá na própria UBS, fizemos na cooperativa muitos projetos com compensações. Eu acho que esse bom senso é que tem para fazer. Se precisamos dar alguma lei, agora o que a gente tem que ter um cuidado é que não podemos entrar também nessa onda das ONGs, de impedir, de fazer movimento, dinheiro estrangeiro, porque nós somos um país que temos soberania. Eu acho que nós, o cidadão brasileiro, tem que discutir, pega os países europeus. Tem países, os próprios Estados Unidos, não tem lei ambiental. Lá eles derrubam o que querem, eles plantam o que querem. Agora, a premissa número um, é a recuperação ambiental. Então, o que eu digo é que nós, Brasil, temos que ter a soberania de nós discutir, não sei não, cuidar com as interferências que é muito forte, todos nós sabemos, de ONGs e dinheiro que vem justamente para inviabilizar muitos projetos do Brasil. Essa é a consciência que nós temos que ter. Nós não somos contra a legislação, bem pelo contrário, somos favoráveis, mas eles que nós permanecemos com a nossa soberania. Hoje, sabe qual é a mentalidade? Eu moro num condomínio que é inteiramente arborizado. Se tu olhar de satélite, praticamente não enxerga a casa, que é o Jardim do Sol. E lá, tu tens a família... Tem os sítios. Para fora os gambás natural nas casas, tem famílias de gambás. É proibido matar um gambá, é proibido matar um lagarto, pássaros à vontade. É um espetáculo o condomínio. Onde tem o homem, tem a preservação, o homem educado, o homem culturalmente preparado. Eu costumo dizer que se a redenção fosse uma área preservada, se ela fosse uma área impedida da circulação do ser humano, aquelas carpas da redenção do lago não existiriam mais. Já teriam pescado e comida das carpas há muito tempo. É só ir na Expo Direta, Paulo Sérgio. Lá no parque da Expo Direta nós temos exemplos de questão de conservação do meio ambiente, de lagos, onde implantamos sete ecossistemas do Rio Grande do Sul ao redor do lago. Então, tornamos um ambiente bonito, sempre focado em cima da legislação, mas conseguimos, coisa que o pessoal... Hoje, plantar uma árvore é temor. Eu plantei, eu tenho flamboinha na minha casa aqui, cercada de árvores também, plantei um flamboinha, plantei lá em casa. Eu digo, pô, amanhã depois tiver que arrancar esse flamboinha, eu estou roubado. Então, é melhor não plantar. É melhor não plantar. Tem que plantar no lugar certo. E leis é o seguinte. A questão da legislação, acho que o que falta agora é um aperfeiçoamento. A gente tem visto que ela é uma legislação, sem dúvida, necessária. O Brasil precisava de uma legislação como essa, mas a gente nota que tem algumas coisas que realmente ficam na questão muito subjetiva. E aí que vem a questão de ter um bom senso para analisar cada caso. Vou dar um exemplo. A Saba, hoje nós temos a nossa sede campestre, que na verdade não é mais campestre, porque ela está no meio dos condomínios, ela faz parte da cidade. Então, nós temos lá, quando fizemos o licenciamento ambiental, a situação dos tucutucos, que tem uma área reservada para eles. A gente sabe que eles não se mantêm naquele local, mas tem uma área reservada e eles estão lá. Então, assim, inclusive no nosso campo de futebol. São os melhores em campo ali, muitas vezes são tucutucos, porque fazem os buracos e a gente consegue conviver ainda que tenha uma certa dificuldade. Não tem a necessidade de não permanecerem lá, porque, querendo ou não, eles fazem parte do ambiente aqui do município. E leis são o seguinte, uma vez o Nelson Jobim fiz uma entrevista com ele, estava até presente o general Denardi na entrevista, e ele disse que eles aprovaram a lei no Congresso Nacional, ele passou pelos três poderes, adjetiva o máximo a essa lei. Atende os interesses corporativos, engambela, e esta lei que vira uma coxa de retalhos, vai para um advogado, escolheu o melhor retalho, os retalhos que melhor lhe aprover, e na mão de juiz para entender o malfadado espírito do legislador. Essa é a verdade das nossas leis. A Unimed Porto Alegre tem vantagens para a sua equipe viver o verão com mais saúde. Contrate agora um plano de saúde, ganhe carença a zero para consultas, exames simples, e 10% nos descontos, ou melhor, nos seis primeiros meses você terá esse desconto de 10%. Ligue o 0800-510-4646 ou acesse unimedpoa.com.br e aproveite a promoção até o dia 31 de março. Esse ninguém esquece, 31 de março, agora de 2018. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o nosso plano. O CREMERS está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. Como todos os anos, o objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estão vistoriando unidade de saúde nas praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao nosso litoral. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Vinho para todas as ocasiões, inclusive no verão. Antes de ir curtir o seu veraneio, passe na Vinhos do Mundo e você vai encontrar os melhores vinhos produzidos ao redor do planeta. São mais de mil rótulos nacionais e importados. Ela foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo 1493, da Lípio César 203 e da Getúlio Vargas 1135. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso, está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo, meu caro Neymannica, pode fazer da sua vida uma vida melhor. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro saúde com a doutora Daniela Cornélio da equipe doutor Gilberto Schwarzman do Instituto Ecológico Kaplan. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de quatro até seis semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França, Canadá. Com essa abordagem em um dia nós já podemos fazer o diagnóstico aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama incluindo cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Agora vamos focar no nosso querido amigo Gilmar Veloz. Gilmar Veloz tem que cuidar com as paradas. Gilmar é bom quando está veloz. Muito rápido. Gilmar, nós prometemos ao telespectador que vamos tratar da questão Neymar. O que está havendo? A gente acompanhou a vida do Pelé, nós, especialmente os mais antigos, o Pelé com 16 anos, garoto sério, foi servir o exército, um homem acima de tudo. Agora, quando a gente vê comportamentos de um craque, a arte dele ninguém pode discutir, ele é um craque, mas o comportamento, muitas vezes, dentro e fora do campo, beira uma molecagem, se não é que se pode dizer molecagem. E eu sei que teus jogadores todos são homens corretos, do trabalho homem, trabalhou o pato desde pequeno, o pato sempre foi um menino absolutamente correto, pode olhar o namorador, Stephanie Brito, a filha do Berlusconi, qual é as outras que ele andou aí, é uma lista enorme, mas jamais foi moleque. O que é que há com o Neymar? Não, eu, sabe, Paulo Sérgio, eu acho que o Neymar realmente é que é muito visado, né, então, começa que já é um problema, e acaba que influencia esse negócio de também sair, às vezes, aquela queda mais que não precisava cair, mas ele vem evoluindo, eu acredito que ele... mas o que que está vendo dele dentro do plantel? Não, eu acho que não é tudo que estão falando, na verdade. A imprensa por não ser, não fala. A imprensa fala, mas não é, olha, pode ver o prestígio dele, se tivesse qualquer problema, o aniversário dele é uma prova de que realmente as coisas não são como se noticia, entendeu? É que o Paris Saint-Germain é um clube pequeno, não é um grande clube como o Barcelona, como o Real Madrid, aí leva uma estrela, como o Neymar, um grande jogador, para mim, um dos melhores jogadores do mundo, vai ganhar muitas, eu acredito que, balão de ouro, eu acredito que é um momento que está passando de... Acreditas que ele vai ganhar? Vai ganhar, vai ganhar, não tem como não ganhar, é um grande jogador, pode nos ajudar muito nessa seleção brasileira, é que o Ronaldinho, por exemplo, que aqui ele ficou detestado, aqui, muito mais por erro da própria diretoria do Grêmio, de determinados dirigentes do Grêmio, aí levou o Copo Assis, levou o Ronaldinho, ah, ele não vai poder mais andar em Porto Alegre, ele está muito preocupado em poder andar em Porto Alegre, mas o Ronaldinho, molecagem, o Ronaldinho sempre fez festa a pente comitê, agora que ele está aparecendo em festas, bebendo, mas ele nunca se deixou fotografar em lances de comportamento. Hoje as coisas estão muito mais instantâneas, as boas e as ruins, então está muito mais difícil para eles, que são pessoas públicas, não está fácil para eles, é difícil, e os meninos são 26 anos, são jovens, com muito dinheiro, muito prestígio, olha, não é fácil, Paulo Sérgio, para um menino, para um jovem com dinheiro, que querendo ou não, são pessoas que já têm muito dinheiro, e é difícil, a pressão é grande, e eles também têm a idade, nós já tivemos 26 anos, então a gente sabe, a gente hoje, um pouquinho mais experiente, pensa mais, agora com 26 anos, você está em casa, sozinho, aí, muita informação, telefone não tem, hoje antes você ia dormir, hoje não tem, você está aqui, toda hora está chegando uma coisa, então é difícil. Vamos ver a percepção das pessoas, Leandro, como é que tu percebes o Neymar, tu acha correto, aquele negócio do boné virado para o lado, aquela balaca, aquele negócio assim que... Não, eu acho que isso aí, desculpa, mas eu acho que isso aí é do menino, é deles, se tu pegar o cara do NBA, se tu pegar o cara de qualquer esporte, eles são assim, é, sei lá, rebeldia da idade. Tem a moda dos jogadores de futebol, E por que o Felipe Coutinho é assim, por exemplo? É o Messi, não é assim, mas é de cada um. O Cristiano Ronaldo não é assim, mas é de cada um, entendeu? São... Se fosse teu jogador, tu não deixaria ele fazer isso? Não, aí eu acho que é a questão da gente fazer a gestão e mostrar para eles, ali quem faz a gestão do menino é o pai, o menino é um grande menino, coração grande, um baita de um moleque, é um... Só que aí é difícil, quando o pai faz a gestão, mas vocês vão me dizer, pô, mas o pai do mestre faz a gestão do mestre, mas são pessoas diferentes, é... É uma outra cultura, nós brasileiros já somos assim. Neymar é um grande jogador, é um grande craque, que nos dá alegria, que se ele faz alguma coisa que é notado pelo mundo, é sinal de que lembram que ele é brasileiro e que lembram do Brasil, não é? E nós temos que nos orgulhar de um rapaz com 26 anos que leva o nome do Brasil em tudo que é lugar que ele vai, aonde ele está, ali está representado o Brasil. Então, nós não temos que criticar, eu acho que é um absurdo o que fazem com ele, porque todo jovem quer se mostrar, ele vem de uma situação que não é aquilo que ele era. Hoje, ele é um Neymar, como diz o Veloz, muito dinheiro, muita grana, mas ele lá na infância dele, ele foi um menino pobre. Então, hoje, ele está fazendo uso do que ele ganha e está com justiça. Gilmar, para fazer o fecho da... Não, eu acho que realmente ele, às vezes, excede um pouquinho, se, obviamente, ele tem uma empresa muito importante que cuida da imagem dele e são pessoas que cuidam do Beckham. Então, eu acho que deveria ter uma orientação diferente e essa é uma preocupação de todo mundo que quer o melhor para o Neymar, mas eu acredito que ele vai amadurecendo e vai. O Cristiano também, eu acho que já teve alguma coisa não tão expressiva, até porque o Neymar já foi do Santos com muitos problemas, entendeu? O Neymar sempre criou uma situação um pouco de desgaste para ele. Foi a exposição da transferência dele para o Santos, agora a saída dele do Barcelona para o Barça-Germain. Agora, então, eu acho que isso também cria um desgaste desnecessário. Espero que ele tenha mais sorte nos próximos clubes que ele for. É interessante, o Pelé não precisou de nada disso. Para mim, a maior glória do esporte brasileiro é o Pelé e vai continuar sendo grande. Eu também concordo contigo, mas é que o Pelé é um exemplo. É um exemplo, Pelé. O Cristiano Ronaldo. O Pelé vive da imagem até hoje, então, quer dizer, é um dos poucos que eu vi que chegou em Paris uma vez, eu estava junto e o guarda não pediu o passaporte, ele passou direto e o cara pediu uma foto. Mas eu fui em 1989 na excursão da seleção brasileira. Em 1989, Sebastião Lazzarone, de triste memória, aquela excursão, o Brasil levou quatro da Dinamarca, levou dois da Suécia, depois empatou com a Suíça lá e acabou empatando também lá em Monza, lá com a Inter, em Monza, treinado pelo Trapatoli na época. e o Pelé, quando desceu na Dinamarca, as pessoas beijavam a mão dele, beijavam o Pelé, era uma coisa impressionante. Isso ele já, com 60, quase 70 anos de idade, tinha uma loucura. É, o que eu digo para os meus jogadores é que o exemplo de imagem é o Pelé, para mim é o Pelé, porque sobrevive até hoje da sua imagem. Nós vamos agora ao ponto final com Gimo e FCDL. Ponto final, oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. FCDL apresenta Q Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos ao ponto final, agora pode começar, doutor Leandro Demme, nosso presidente da Saba. Mais uma vez, Paulo, seja obrigado pelo convite e aproveitar aqui e convocar o pessoal que estiver em Atlântida, agora no dia 17, a Saba vai estar completando 56 anos. Nós vamos ter mais um jantar que já estão com as vagas quase todas esgotadas. Serão seis paejas feitas pelos nossos amigos, chefes do União Cougs e demais pessoal que entende realmente essa parte de paeja. Então, fica o convite para todos vocês. Agradeço aí, um abraço para todos os integrantes do Pampa Debates hoje. Agora, o meu caro amigo Felipe Adraime, não, Adraime ainda, eu quero. Nós teremos também, no dia 16, o fórum dentro do projeto RS Sustentável, Caminhos do Rio Grande, com o tema presente e futuro da logística brasileira aqui na Saba, com palestra dos ministros, dos ministros Marum e do ministro Padilha, mais o governador do Estado e mais o secretário de transporte Pedro Westphalen, Nelson Lídio Nunes, da nossa EGR. Então, será um grande momento aí. Estão todos convidados a participarem conosco aqui na Saba, às 14h30, com certificado para todos os participantes. Exatamente, um evento que muito nos orgulha de ter aqui, ter presenças tão relevantes do cenário da política, tanto nacional como do Estado. Mais uma vez, Paulo Sérgio, fruto da tua parceria aí com a da Saba e da Rede Pampa, para trazer eventos assim de tamanha magnitude para o nosso clube. Muito obrigado. Está certo. Doutor Sérgio Arques, seu ponto final. Vamos, Sérgio, só agradecer o convite, agradecer a oportunidade de poder compartilhar com Leandro, Marcelo, Mânica, Leandrino, Gilmar, esse espaço importante da televisão brasileira e dizer que tanto a Associação do Ministério Público e eu pessoalmente estamos à disposição para quando precisar, se quiser repercutir ao assunto, qualquer assunto, estamos absolutamente à disposição para vir aqui mostrar a cara, discutir, construir, concordar, discordar, mas enfim, construir, isso é o mais importante, construir ideias, rebater argumentos e sair daqui mais preparado, mais qualificado e de uma certa forma tentar também contribuir para retirar alguns mitos ou algumas inverdades ou algumas questões que não são verdadeiras, que param às vezes sobre as nossas carreiras e que são repercutidas e que a gente também tem esse papel na Associação de trazer muitas vezes o nosso ponto de vista. Doutor Marcelo sempre é uma satisfação Paulo Sérgio do teu programa, colegas, amigos tão importantes aqui, acho que o pós-carnaval no Rio Grande do Sul ele é sempre um paradigma, ele para, é uma mudança, a partir do carnaval termina o verão, começam as responsabilidades maiores de todos, iniciam aulas, enfim, esse ano vai ser um ano muito difícil para o Brasil, 2018, um ano eleitoral, os quadros estão se montando, as crises estão nos municípios, estão nos estados, estão na União, reforma previdenciária, enfim, vai ser um ano bastante tenso, bastante difícil, então a gente espera que com as energias renovadas de todos, no período de férias, de carnaval, a gente tenha um ano dentro do possível com serenidade, com tranquilidade, com bom senso que as coisas aconteçam da melhor maneira possível para todos nós. O senhor Barberó, o senhor vai continuar. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês no teu programa, Paulo Sérgio, e pedir o bom senso de todos, e principalmente do Ministério Público para que continuamos e sempre que puder usar o bom senso na área de meio ambiente. Doutor Ledorino Brog, nosso eterno prefeito, inesquecível prefeito e nosso grande investidor e realizador do Aqualocos. Paulo Sérgio, para mim é uma alegria, uma satisfação e uma honra muito grande estar aqui no teu programa, juntamente com os nossos amigos que fazem parte desta mesa. Nós nos sentimos contentes por ter esta amizade há tantos anos, já quase 30 anos, e isso é bom, é bom que é uma amizade que frutifica, e a gente está sempre com uma parceria em movimento, está sempre junto e quero aproveitar a oportunidade aqui para convidar a todos vocês, que fazem parte da mesa aqui, assim como toda a população que ainda não conhece o Aqualocos, que se façam presentes. Vocês são nossos convidados, não é, Paulo Sérgio? dentro da nossa parceria, eles estão convidados também. Antes do Ney, o senhor vai fazer entrega hoje então, dos nossos passaportes do Aqualocos? Tá bom, era para mim trazer, mas quem trouxe foi o Paulo Sérgio. veja o tamanho da parceria que é. Então, é isso aí, nós queremos agradecer a oportunidade de estar aqui e que todos possam chegar até... Mar Veloz, Neymânica, Marcelo, Sérgio... A excursão do Neymânica, que ele já tem dois ônibus, acho que eu já vou aproveitar e vou junto. Leandro Adelio. Tem para ti, Paulo Sérgio. Para mim tem também e para ti não tem? Hein, Leandro Adelio? Não, para mim, não, ainda me deixam entrar. Consegue entrar lá? Mas então vamos ver, o Aqualocos fica no quilômetro 50 da Estrada do Mar, ainda em Capão da Canoa, quase Arroio Teixeira. Quase Terra de Areia. Não. Terra de Areia. Terra de Areia. Arroio Teixeira pretende-se Terra de Areia? Não, Arroio Teixeira e Curumim, Curumim é a divisa de Capão, com Terra de Areia. Com Terra de Areia. E nós estamos no meio entre Arroio Teixeira e Curumim. Lá você encontra a área aquática, que é um espetáculo, a área coberta, a área de diversão e de fazenda, espetacular. Quilômetro 50 da Estrada do Mar. Que bom que eu não preciso falar, o Paulo 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 fala tudo. E eu falo porque conheço. Tem mais essa. Meu caro Neymar, que é seu ponto final. Paulo Sérgio, quero aproveitar o ponto final para reforçar o convite para a nossa expo direto Cotrijal, que vai ser realizada no parque de exposição do dia 5 ou dia 9, onde nós teremos, com certeza, a melhor e maior exposição das 19 edições, todos os 550 estandes e lotes prótes comercializados numa área de 84 hectares. São 840 mil metros quadrados, toda arborizada, gramada, calçada. Nós temos lá o segmento de máquinas, químicos, fertilizantes, pequena propriedade, meio ambiente, agricultura familiar, agroindústria familiar também. Teremos grandes eventos, debates, fóruns, audiências públicas. Enfim, será realmente cinco dias de muita inovação e tecnologia. Nós teremos as maiores inovações e tecnologia atualizadas do mundo do agronegócio. Isso nos cinco dias do parque. Teremos mais de 70 países presentes, mas no dia 4, que antecede a abertura oficial, nós temos o grande evento, que é o Troféu Brasil Expo Direto, uma organização da Rede Pampa e Cotrijal, onde são premiados 17 entidades, personalidades, como foi citado aqui no início do programa. Todos estão convidados aqui, nossos amigos. Será uma honra muito grande poder entregar junto com a Rede Pampa premiações dessas autoridades nacionais, internacionais, locais, para que possamos dar início de uma grande exposição que não é mais a exposição da Cotrijal, nem do Estado do Rio Grande do Sul, já é a exposição do Brasil e já percorre o mundo todo. Dos cinco continentes, estarão presentes delegações importantes que se farão presentes nesses cinco dias. Então, quero agradecer essa oportunidade, Paulo Sérgio, e estamos aguardando vocês na Expo Direto Cotrijal 2018. Em nome de Frigorífico Castro, nosso Alimentos Castro, que nos alimentou aí no encerramento do torneio de Bocha com muito sucesso, foi com vitória de Capão da Canoa em segundo lugar para a nossa Atlântida. Capão ganhou, viu, doutor Ledorino, a dupla de Capão, fez uma belíssima apresentação, com oito praias envolvidas nessa final. Prefeitura de Viamão, Unimed, Cremers, Vinhos do Mundo, Unicred, Instituto Ecológico Caplan, Vivas Alt, da Dimed, Lifar, da Panvel, GBUX, Banrisul Digital, Locear, Sescop, Gimo, FCDL, do Rio Grande do Sul, com Q Comércio. E assim estamos encerrando mais este Pampa Debates aqui do litoral. E aqui retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Muito obrigado a todos, Gilmar, obrigado a Edorino, Ney, Marcelo, Sérgio e nosso Leandro. Muito obrigado e sempre repito de segunda a sexta-feira neste horário. Boa noite. Pampa Debates, oferecimento GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Iban Rissul, o grande banco do sul.